Bora, parceiro Capuçu! E eu cansei de correr atrás de você Cansei de ir embora pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais Do coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estava entrando, mas não Alguém se treca e não passei Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Não dá assim nada a ver Deixa comigo que eu vou me torcer Vamos beber e ter a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e ter a cara E tomar toda gelada Vamos curtir com a mulherada E curtir com a mulherada E eu cansei de correr atrás de você Cansei de ir embora pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando, mas não Alguém se treca e não passei A pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou me torcer Vamos beber e ter a cara E tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e ter a cara E tomar toda gelada Vamos pedir a mulherada, vamos pedir a mulherada